O meu irmão está lá e cor, né? O meu irmão está aqui. O meu irmão está aqui. O meu irmão está aqui. O que é essa, velho? O meu irmão está aqui. 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 O meu irmão está aqui para cá. O meu irmão está aqui. 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 Não, eu tenho que tomar o meu remédio, velho. Não tem jeito. Eu não tenho que tomar o remédio agora? Acho que eu tenho, mano. Eu não tenho que tomar o remédio agora. Eu não tenho que tomar o remédio agora. Então, como você está se sentindo agora? Ué, salvei meu irmão. Estou feliz, pô. Sua pele que me faz me chorar. Você flui como um ferro. Em um lindo mundo. Eu gostaria que eu fosse especial. Sua pele. 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 Lembra muito do meu começo. Qual é o nome da música? Não sei. Mas eu sou um louco, eu sou um estranho, o que eu estou fazendo aqui? Eu não perdoe aqui, eu não perdoe aqui. Bem sentimental, eu diria. Bom que o violão está afiradinho. Estar aqui é muito bom para ser verdade. É verdade, eu não vou deixar o que me enxergar. É bom, parece que ela tem algum trauma por causa dos pais, né? Eu deveria ir para as ruas e sete as coisas de certo com o Gabe. Beleza, vamos lá. Ah, o Ethan jogou, Gabe, Gabe. Ah, e aí, como é que eu jogo? Tchau. 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 Aqui é o GG. Amassei, amassei. Sou o mió, sou o mió. Vou passar o recorde de cara. Caralho, aqui é live retrô, porra. Ai, minha cabeça, filha da puta, hein. Isso aí não era pra estar no jogo não, hein. Beleza, mas eu vou resolver. Oi, eu não posso tocar no carrinho? Ah, o carrinho eu não posso tocar. Mas é que eu não sabia também, né. Dá um desconto. E aí Easy, 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 easy. Eu pulei, eu pulei, mano. E aí Foi bom, foi bom. Caralho, eu moro em cima de um bar e eu não ouvi barulho incrível. Aí é foda, né. Então, é sozinha quando você respirar? Alex, você conseguiu. Charlotte, certo? Puto para o meu sonho. Eu desculpe que você viu aquela luta. O que uma primeira primeira impressão. Pai, eu vou levar Gabe para o estacionamento. Nós precisamos de um first aid kit que não predate a discovery de bactérias. É tudo bem, eu não preciso ir... Ryan knows what he's doing, now you just go with him. Alex, I'll be back soon, ok? Ok. Well, there goes my bartender and my backup bartender. Eu adoro isso. É a falling star? Sim. Ou a rising. Depende da dia, eu acho. Então, o que é isso que está fazendo hoje? A rising. For sure. First day of my new life. Oh, good. Eu estou feliz que Max estupida de tudo não arruinou tudo. Eu ouvi que ele pode te dar um problema de sua cómica. Ele obviamente acha que você é muito legal. Eu não sei literalmente nada sobre crianças. Mas ele parece que é um dos bons. Eu aprecio isso. Ele é minha pessoa favorita. Por favor, obrigado por nos contar sobre a mina. Ethan não é permitido ir lá mais. Sim, sem problema. Eu espero que você não fique louco por mim. Você fez a coisa correta. Especial de bife de bife. Veja a gravação. Jed, você não tinha que. Agora, Ryan disse que você está passando o dinheirinho. Não se torna um artista no meu watch. Mais conhecê-lo como Impartão, não? Eu tenho que ir. Estou fazendo algumas peças para o Festival de Espanha e elas têm que ser feitas na noite. Desculpa, eu não posso falar mais tempo. Isso é tudo bem. Estou feliz que você esteja aqui, Alex. Estou esperando que você conhecê-lo. Sim. A mesma coisa. Tchau. Obrigado por suporte. Sim. Estava sem tempo para nada, do nada. Então, eu estou corta no momento. O Gabe me diz que você já trabalhou em um restaurante antes. Um par de anos de experiência como servidor? Uh. Ai, ai. Vou entrar na história dele. Dá mentira. Não é tão longa como isso, mas sim. Vou entrar. Vou entrar na história dele. Eu fiz muitas coisas. Você quer trabalhar em uma mudança? Vamos ver se você vai gostar aqui? Sure. All right. Então, nós temos algumas pessoas que precisam de check-in. Ducky e Diane, over there. Steph, over aqui. Tem uma mesa em cima da frente que precisa de clearing, também. Você pode me enviar a comida para mim, e eu vou lidar com quem aqui no bar. All right? Got it. É muito bom ter você aqui, Alex. Thanks. Guess I'm a server now. Let's see how this goes. My dad was in the service. Mano, eu não prestei atenção. O que que falou o chat? Typhon's not a bad company. Once you get used to how they operate. Minerador novato. De fato. Right. Can I get you to anything? Miss Chan. Here at last to relieve our suspense. Mais um mês e mais um ano acompanhando o melhor stream. Hi. I am Reginald McAllister, the third ducky to friends. Homem. Homem. Entrepreneur, now retired. And this young woman is Diane. Hey there. Nice to meet you. I didn't realize that we all knew you were coming. Yes. Gabe is generous with both friendship and information. You're from Portland, right? I moved here from D.C. six months ago. How are you finding the small town thing? I didn't really know what to expect. But it's kind of perfect. It feels like a home. I know. I know. I really thought I would hate it. Then I saw the mountains, met some people, and now I'm never leaving. Diane is a geologist, recently working as a process manager for Typhon Mining. I'm glad there's another newbie around here, too. Can I get you anything? Oh, yeah. We're super hungry. I'd love a pie special with fries. Cheeseburger with mushrooms, and my usual to drink. Jed will know what to do. All right. I'll go put that order in. Thanks. My dad was in the service. Hey, Jed. Yeah. I've got an order from Ducky and Diane. Go ahead. One cheeseburger with mushrooms. Uh-huh. And? One pie special with fries. Ducky asked for his usual? Yeah, he did. Yeah, he's fond of a particular rye whiskey. I keep a personal bottle for him. Oh, that's odd. Well, it's not worth it. I don't see it. Oh, now wait. I bet Ducky took that bottle upstairs last night. Yeah, he and Gabe went on carousing long after closing. Oh, yeah? Yeah. Serves him right if you ask me. But feel free to go upstairs and look for it. I'm sure he'd be grateful. Oh, if you can't find it, Deputy Pike was with him. Might have some idea. He's usually in here around now. Probably arriving soon. There must be something around the Black Lantern that can help me find Ducky's prized whiskey. Okay, where's the whiskey? Where would you keep the whiskey, man? Oh, look at the chat there. Who's there? Shit. Now Max is scared. They didn't know. At least he's not freaking out anymore. He won't make me lose control. Holy shit. Can I talk to you real quick? What do you want? Listen. What happened upstairs was fucked up, right? From both of us. Where are you going with this? Look, Riley's headed over here. She's pretty heated. I don't think it helps to recap all the gory details, you know? What? I didn't understand. You really are a piece of shit. Look, she's gonna break up with me otherwise. We've been together four years. She is the best thing that's ever happened to me. So, please, help me out. I don't know, man. Shit. What the fuck is wrong with you? Oh my God. Look at your face. No, it's okay. Don't even. What were you thinking? Where's Gabe? Why do you give a shit? Because my boyfriend just got into a fight with him. I swear. This is it. You better have a good explanation or... We're done. If... It's not my fault. I just wanted to talk to the guy. About what? About you! About why you guys are meeting behind my back. Okay. So, how did the fight happen? The bastard sucker punched me. Okay. Um, not exactly sucker punched, but he definitely started it. Wait, 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 wait. Oh God. Were you there too? Solve you. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?